Muito bom dia, internautas do Amargosa Urgente. Vou começar agora com o doutor Igor Rafael Santos, ele que vai comandar aqui agora a Defensoria Pública aqui em Amargosa. E a gente vai perguntar a ele qual a importância da Defensoria Pública aqui na nossa cidade. Bom dia. A importância da Defensoria Pública na cidade de Amargosa, como a população carente que há cerca de cinco anos não conta com serviço da Defensoria Pública na cidade, já sabe, ela é única. A Defensoria Pública agora vem para ficar. A pretensão é da Defensoria da comarca de Amargosa não ficar mais sem nenhum representante da Defensoria Pública. Tenho plena consciência dessa necessidade, a demanda reprimida que existe no município, mas justamente por estar ciente, há uma força de vontade, não só minha, enquanto representante da instituição na cidade, mas também da administração geral, em contribuir materialmente com o servidor, com estagiários. Fico desde já convocando aos estudantes de direito da cidade de Amargosa, que tenham interesse em estagiários da Defensoria Pública, juntamente comigo, sob minha orientação e minha coordenação, que procurem aqui a sede da Defensoria Pública, que nos próximos meses vai ser no fórum, na sede do fórum, no segundo andar, para já procurar, já procurar e se apresentar, e eventualmente ser cadastrado aí para exercer o estágio. Doutor, essa é uma luta que nossa amiga Cacilene está lutando mais ou menos há cinco anos. Como é que vocês veem a luta dela para conseguir um defensor público aqui na cidade de Amargosa? A contribuição de Cacilene foi imprescindível para a lotação da Defensoria Pública aqui na comarca de Amargosa. Eu sou da última leva de defensores nomeados, nomeados em junho, Então, somos três defensores que agora estão sendo designados ao interior, e durante a nossa luta, que data de aproximadamente dois anos, na luta pelas nomeações, a comarca de Amargosa, representada por muitos cidadãos, mas especialmente pela Cacilene, contribuiu bastante politicamente e socialmente para essa celebração que a gente está realizando aqui na sede do fórum. Doutor, não ele ia alongar mais, que daqui a pouco começa, mas eu quero saber agora as suas considerações finais. Eu quero deixar claro para a população que a Defensoria Pública, a partir de amanhã, estará de portas abertas. A toda a população carente, aquela população que não tem condição financeira de arcar com os honorários de um advogado, me coloco à disposição, não tenho qualquer pudor ou limitação de atendimento, eu tenho ciência de que a demanda é muito grande, então, nesse início de trabalho, o principal mistério meu vai ser eleger as prioridades, selecionar as prioridades das prioridades para fazer esse tipo de seleção e eu conto também com o apoio da população, dos órgãos públicos também, para contribuir com o trabalho da Defensoria Pública aqui em Margoza. Muito obrigado, doutor. De nada, eu agradeço o espaço e a Defensoria Pública está de portas abertas para a população, através de todos os meios de comunicação que tiverem interesse em cobrar informação, cobrar trabalho. Estaremos. Pronto, estou à disposição. Obrigado.